Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor! É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal pra mais um vídeo, então aquela coisa de sempre. Vai aí, se inscreve, amassa o like, clica no chininho pra fortalecer, amigo torcedor. Torcedor, torcedora, então é o seguinte. O Dudu, nosso Dudibres aí, que tá batendo recordes, tá arrebentando, ele está a um gol para igualar o Valdíbrez, o Valdívia. O Dudu, ele tá a um golzinho aí próximo, o Valdívia, isso daí contando no Campeonato Paulista, o Valdívia que tem 19 gols, então o Dudu tá com uma média de 18 aí, vai chegar próximo, vai conseguir igualar isso daí provavelmente. Tomare, que seja sábado contra o Santos, jogo no Porcoimbo, sem a torcida palmeirense, como sempre a gente sabe, né, quando é adversário, clube grande de São Paulo, com torcida única, não tem jeito lá, sempre assim, né, torcedor. Então a gente tem isso daí pra igualar. Eu acho que a questão do Dudu é tempo, né, o Dudu jogou muito no Palmeiras, joga muito. Obviamente, o Valdívia era o meio campo, só que o Valdívia ficou muitos jogos fora, o Valdívia foi, voltou para o Palmeiras, o Dudu tá aí há 5 anos no Palmeiras, então o Dudu vai igualar essa marca. Positivo, o Dudu merece isso, merece sempre estar quebrando os recordes, tá indo pra cima, arrebentando, então é uma ótima marca para o Dudu. E hoje a gente teve a apresentação do Rony, o Rony da guia, foi aquela loucura, né, aquela briga, o pessoal fala que eu pego muito no pé do Rony. Pessoal, isso daí é porque, assim, é a minha opinião e eu acho que o Palmeiras poderia conseguir um valor menor pelo Rony, né. Bom, então o que que acontece? O Rony, ele foi apresentado e ele falou uma coisa interessante da característica dele, porque o pessoal acha que ele é muito parecido com o Dudu, ele é muito parecido mesmo. E ali ele falou, né, que ele gosta de receber a bola na frente, então aquela coisa pra correr, e o Dudu recebe mais a bola no pé, porque o Dudu é muito rápido, ele já domina, puxa o drible e vai pra cima. Então, acaba sendo essa a diferença dos dois. O Rony, ele já chegou pegando a camisa 11, herdou do Keno essa camisa, que, se eu não me engano, eu não lembro se com... Depois que o Keno saiu, se alguém recebeu essa 11. Eu sempre achei que o bigode ficaria com ela, né, ele acabou não ficando, mas tá aí, a camisa tá liberada. Se alguém herdou depois do Keno, põe aí embaixo, agora eu não tô lembrando. Então aí o Rony tem tudo pra chegar, pra ir pra cima, pra jogar, o rapaz tá morrendo de vontade de jogar, ele já quer jogar o clássico no sábado. Certamente ele ficará no banco, porque agora à tarde ele saiu no BID, né, que é o boletim informativo diário, que acaba informando lá os jogadores que estão regularizados. Então o Rony já pode jogar, só que é aquela coisa, por questão de treinamento, tática, isso daí, então ele vai demorar um pouco pra estrear. Mas certamente, se precisar, ele já vai entrar. Jogo de sábado contra o Peixe, se eu não me engano, tá pras 4 da tarde, no Pacaibu, vai ser aquela loucura, né, o Santos que tá com o Gesualdo lá, o cara tá todo perdido, todo enrolado, já até saiu falando bem do Palmeiras, óbvio, né, jogando a pressão pra cima da gente, e a gente tem que torcer pra não ressuscitar o defunto, tem que passar por cima dele, atropelar o cara. Então eu imagino que seja isso. E aquilo pra gente finalizar um acordo entre o Palmeiras e o Flamengo, um acordo de cavalheiros que eles fizeram. Qual é o acordão? Bom, é o seguinte, quando o Flamengo estava negociando com o Michael, o Palmeiras também estava na briga. Então tava o Palmeiras, tava o Corinthians, tava o Flamengo, tava essa galera. Pra não virar um leilão, eles meio que fizeram um acordo, praticamente ofereceram a mesma coisa, as mesmas propostas, pra pro jogador não ser supervalorizado, não virar um mercado livre de jogador. E sim, que o jogador escolhesse a melhor opção, pra onde ele achava que ele poderia ir, poderia se dar bem, a opção dele foi o Flamengo. Obviamente, são propostas que são parecidas, mas aí vai questão de momento mesmo. E certamente, isso daí ficou entre o Palmeiras e o Flamengo pra ficar com o Michael. Bom, naquela época foi isso. Agora que o Palmeiras está atrás do Daniel Munhoz, o Flamengo também entrou na briga, e eles meio que estabeleceram isso. Vamos manter, vamos ficar dessa forma. A gente mantém as propostas, a gente não aumenta, a gente segura pra poder fazer a melhor forma pro jogador não virar um leilão, pro Atlético não acabar pedindo 30 pro Palmeiras, 26 pro Flamengo, não ficar aquela coisa chata. Assim como fizeram com outros jogadores. Bom, nisso daí, sobre o Daniel Munhoz, não houve alteração. O Palmeiras aí é o seguinte, o Palmeiras precisa inscrever 30 jogadores, 31, assim que tem uma vaga. Então, o Daniel Munhoz deve ficar com essa vaga, se ele acertar com o Palmeiras. O Palmeiras tá fazendo de tudo pra fechar com o jogador. O Palmeiras precisa pagar aquela dívida ainda do Borja, com o Atlético, isso daí foi pra FIFA. Então, pra facilitar essa negociação, o Palmeiras vai acabar enfiando isso daí no meio do Bololo, da negociação do Munhoz, e acaba acertando essa dívida de 3 milhões, pra os caras pararem de encher o saco, e o Palmeiras poder negociar com o Daniel Munhoz. Porque o Atlético fala, cara, não faz sentido, vocês quererem comprar o cara por 26, 27 milhões aqui, o que a gente tá pedindo, vocês ainda devem 3, né? Porque não são nem 3 de reais, se não me engano, está 3 de dólares. Então, ainda deve 3 do Borja, do Miguel. Então, o Palmeiras precisa se virar aí, rebolar, pra poder pagar isso daí, né? Então, legal, achei interessante esse acordo, vale a pena, pro mercado tá sempre de uma forma legal, o Palmeiras estar de uma forma inteligente, contratando o jogador. Certamente, o cara não veio, porque ele está tentando a melhor possibilidade de valores, e também tem esse empencilho aí, tem essa vírgula, que é do Borja. Fechou, torcedor? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, se inscreve, amassa o like, clica no chininho, a meta desse ano é 100 mil inscritos. Então, vamos correr pra bater a meta. Quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Já dizia o poeta. Fechou? Vamos nessa. Um grande abraço e falhão!